Agora joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim, ó Pra um lado, pro outro Marquinhos, de mim Alô, promoções Quero ouvir vocês, Anaí E você sabe que tá boa, que tá boa Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender, na boa Mais o que quer Já vem assunto, nada bem Você quer me provocar Quer me fazer, senhoras, e graça Eu não sou de retomar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais ganha Joga a mãozinha pra cima Ai, 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 a desagem Hoje, eu vou te tirar, mas eu quero te matar Quando eu não te pego, eu vou te tirar, mas eu vou te tirar Quando você for virar o olho, eu vou parar Não vai te tirar, mas eu vou te tirar E hoje, não sobra com a pedaura Na cabeça, no mundo, no seu caro Quando você for virar o olho, eu vou parar Já tem assunto, nada a ver, você quer me provocar Como eu te estás nisso, um beijo Eu não sou de retrocar, mas eu vou te contar Naquilo que você mais gosta E hoje, eu vou te tirar, mas eu vou te contar Quando você for virar o olho, eu vou te tirar Hoje, não sobra com a pedaura Quando você for virar o olho, eu vou te tirar, mas eu vou te tirar Quando você for virar o olho, eu vou te tirar Juntos pelo W.S. Paulo, um beijão Vai, vai, vai!